e fala galera marca na área beleza começando aqui mais um vídeo de leste bom hoje eu vou mostrar para vocês aqui um vídeozinho insano de raiva e aí eu já cheguei a deixar o seu like se você não é novo no canal já chega se inscreveu e deixa o seu like se inscreveu bem e já deixa aquele comentário se inscreveu e aí bom chegamos aqui tropa o cara fez acabou fazendo aqui um uma base na ilha né a base na ilha tropa é bem legal não é muito ruim não é bom fazer uma base na ilha porém é óbvio ver a base é com ferro base muito grande eu vou ficar aqui embaixo né porque os caras tem planador eu ainda não comprei o meu ainda nem sei se vou comprar porque o jogo tá com problema né um bug de ficar fechando desconectando o servidor então eu não sei se eu vou comprar o plano ou se eu vou sair do jogo voltar para o free fire ou voltar para outro tipo de jogo né eu não sei mas se eles arrumar tropa estão prometendo arrumar né esse bug parece que acharam alguma coisa lá ou atirando sem querer não sei eu vou ficar aqui embaixo os caras tem planador vai subir lá em cima tem a janela aberta você pode ver lá que estão voando e eu vou ficar aqui a como não tem plano eu vou ficar aqui fora dando cobertura tranquilo os caras estão off para aparentemente os caras da base estão off tem um deles só que está online mas parece que não está na base ou ele deixou o jogo aberto é para dizer que estava online é isso aí troca deixou a janela aberta para vocês verem a explosão platiana vou colocar aqui uma fundação troca caso vinha alguém aqui na escola né da contra ride a gente eu vou poder mas fala vou poder vou ter cover né eu vou colocar as cama aqui também eu já coloquei a cama eu acho que eu já coloquei a cama eu não coloquei a minha não coloquei ainda não só beleza os caras invisível para mim só começou o bug de novo é a internet está muito ruim troca também eu vou escrever aqui né porque é o escrever raiz não se eu acabar morrendo vou acabar nascendo lá na base né lembrando que o que quem tá aí dando lá dentro troca tá confiando em mim que tá aqui fora beleza então é toda atenção a base do cara é fui é um ferro estel por dentro e é muita bomba muito bom mas a gente confia que vai ter muito luz lá dentro então tem que radar troca tem que manter somente nós aqui no final do servidor tranquilo e você tem bastante gente nessa base se não me engançam em seis nessa base aqui aparelho eu até é como é que fala eu suspeitei que esse cara tinha duas bases só porque ele estava em 12 e quando eu voltei de novo a segunda vez e já estavam em seis e os outros os outros seis não saímos do servo e a conferida né ver se não tem ninguém outra assim que eles abri a base ali eu já vou falar para eles é abrir uma porta né abrir um passagem para poder passar tranquilo eu já mostro para vocês o muito útil lá de dentro e mostra também nós arraipando a base é isso mesmo tropinha é um clã de gringo tá tava perturbando muita gente tava me perturbando muito no servidor no começo eles assim que eu tava construindo a base né que eu tava solo eles estavam passando em frente minha base tropa aí ficava jogando bomba óleo nas portas e jogando muito eles não raidavam né porque já tinha comprado um rastreador tal daí eu colocava na frente e matava eles mas eles ia lá direto direto aí ficava me matando na frente da base e esperava eu ir farmar quando sair ele matava na porta eu não consegui nem farmar e agora tá aqui para deixar o troco esses pratos 9 se faz esses gringos safados agora se tiver ouvindo esse vídeo aí só que eu só lamento seus pratos 9 e esquece e não apareceu ninguém todo cuidado é pouco todo cuidado aqui é pouco porque pode vir também gente da contra rádio é que a ver que a gente tá alguma coisa que tudinho porta ou alguma coisa assim tá já conseguiu pegar o gabinete lá tropa já liberaram a passagem eu vou subir aqui tá me dando pezinho vou subir lá dentro já vou mostrar para vocês o luxo insano tropa é isso não mostrar para vocês no time sangue a gente conseguiu aqui nesse raio de zinho muito bacana velho é muito luz tropa muito no time vocês vão ficar espantado com a quantidade de luz tropa vocês podem ver que é fuisteu aqui por dentro foi um raio de zinho até bem fácil troca muito fácil mesmo e olha só o tanto de caixa cara ó uma caixa só de sniper m4 sei lá que fez aqui tem alguns itens de arma né ó tanto corda e agulha linda mais bomba óleo alguma janela os cara dobrar nossa muito cano muita chapa de ferro muito cartão ó mais corda aqui troca rastreador também a gente vai falar não tem como levar né tropa infeliz eu acho que vou tirar esse gabinete daqui vou trancar aqui para poder começar a trancar já aqui ó o quartinho onde vai ficar o luxo que a gente vai começar a transferir aqui ó a gente vai começar a transferir agora é o pai esquivar pedra depois papel também para ter mais segurança né eu vou mostrar o novo para você de novo que troca só trancar aqui para poder não ter perigo Beleza é mas enfim a base já já foi praticamente toda demolida lá por fora né eu tô equipada já agora vou mostrar a luz novamente para vocês que troca depois que a gente juntou também já jogou os lixo fora que a gente não vai levar já jogamos fora isso aqui tudo a gente vai levar a tropa olha só o tanto de luz muita corda muita agulha linha muita chapa de ferro também facão e vai levar também é olha mais corda mas agulha linha muita roupa de ferro até o muita arma troca olha o tanto de arma que bezer muito lança-granada olha só só a torre lá de plasma lá nova torre né no rastreador ótimo vez que tava com as coisas bazuca falar para ele soltar aqui não podemos filmar para vocês beleza aqui olha só o tanto de bazuca tropa eu peguei pegando já para acelerar porque não pode demorar muito né e olha você ver na minha mochila também troca o tanto de m4 e que bezer tudo um cara a gente vai só entrar algumas delas né então beleza troca aqui a gente já 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 vai o pai o ipa a base né o ipa não sei sei lá como que fala eu vou ficar aqui para poder mostrar para vocês tranquilo lembrando troca quem não foi assim no canal se inscreve e deixe o like valeu tchau obrigado fui anho papelão